É de noite, é de noite, é de dia, chega a sogra, chega a tia, quase cedo, é banela no fogo, quase cedo, vamos voltar E é isso aí minha gente, meu povo, como que vocês estão? Pontualmente, às 20 horas do Brasil, meia noite aqui de Londres Estamos nós aqui para mais um Talk Show, sem papas na língua aí Hoje com meu convidado Tiago Fox, grande amigo, grande cantor, compositor Alô Boni, meu parceiro, como que você tá meu garoto? Como de praxe aqui, para não perder o costume, vou compartilhar com a galera Quem estiver chegando aí, dá uma moral também, compartilha aí, para mais pessoas assistirem esse bate-papo hoje aqui Que acredito que vai ser maravilhoso Meu compadre Tiago, meu xará Embora o Tiago dele seja sem o H, ele não é tão chique que nem eu, mas tamo aí Meu xará Tiago Fox, para quem não sabe, meu nome é Tiago também E tem uma galera que chega, me conhece como de noite e não tem nem ideia Que o meu nome seja Tiago Isso aí, Tiago com H Mandando para a galera aí, alô, sejam todos bem-vindos que estão chegando aí Alô Boni Precisamos conversar, meu garoto, precisamos conversar Fazer uma resenha aí com a rapaziada aí do seu grupo aí Hã? Vambora? Vamos armar esse bate-papo aí? Fala comigo, como que tá as coisas aí? Convidando a galera aqui E vamos pra cima nesse bate-papo aí que promete Tiagão vai cantar umas coisas aí, umas composições dele pra nós ouvir aí Acredito que uma galera já conheça algumas músicas dele E é isso E é isso aí, vamos que vamos Isso não pode parar Vamos armar, meu garoto Vamos armar, vamos armar Dando uma ajustada aqui E é isso aí Chamar geral pra encostar aí Tiagão, quando chegar aí já manda Já mandei a solicitação pra você E é isso Manda um abraço aqui pro William, Patrick Rafaela, Ferreira, Elis, Vale Léo, Bruce Santos A galera que tá chegando aí É isso aí, sejam todos bem-vindos E vamos que vamos pra esse bate-papo aí Viviane Seja bem-vinda também Alô, Wagner Tamo aí, meu garoto Obrigado pela sua presença Obrigado pela força que você tem dado aí pro nosso trabalho aí E vamos que vamos Um fortalecendo o outro sempre, meu garoto Galera aí que tá chegando aí também Conheceu o trabalho do Wagner Compositor aí Vai lá, entra no Instagram dele Segue ele aí também E vamos que vamos Alô, Léo Como que você tá, meu garoto Alô, Juninho Alô, Juninho Como que você tá, meu garoto Deixa eu ver aqui se eu Não foi ainda o convite pro Tiago Deixa eu mandar aqui pra ele Enviar Enviado com sucesso E aí, como que vocês estão, gente? Aguardando aqui o Tiago entrar Imagina, mano Tamo aqui pra se ajudar Como a gente conversou Esse bate-papo aqui é pra Pra gente fazer isso mesmo Mostrar o trabalho das pessoas aí Colocar em evidência E mostrar o outro lado Dos artistas, compositores E tem novidades aí Estarei batendo papo Com uma galera aí Fora da música também Pessoal que Médicos Foram no diálogo Vamos tá batendo papo aí Com a galera E é isso E é isso aí Falar aí também que Acredito que amanhã Vai estar disponível no YouTube Como sempre a Siri chegando Amanhã vai estar disponível O bate-papo com O Bruninho Bruno Somogi Somogi, né? Lá do grupo Ousadia Aí depois já vou estar disponibilizando O bate-papo que eu tive com a Samia É semana passada Tá? E o do Thiago Já vai sair na sequência também Já vai estar saindo na sequência Isso, garoto Deixa eu ver se ele chegou aqui Ainda não Deixa eu só mandar uma mensagem aqui É isso aí Minha gente Ajeitando os detalhes aqui Pra gente começar esse bate-papo aí Daquele jeito E é isso Alô, Isaac Meu parceiro Meu fechamento Gente Quem tá aí Já vai compartilhando com a galera aí Vai dando uma moral Chamando a galera Pra acompanhar esse bate-papo aí Alô, Thiago Manda agora o convite Tá bom? Deixa eu ver Eu consigo mandar pra você aqui Pera aí Hum Aí Cuidar Pra gente já começar Alô, Alex Ô, lindo E aí de noite Como é que tá, cara? Como que você tá, meu garoto? Tô bem Deixa eu só ajeitar a câmera aqui Você dá aquela Pequeno tapa Gostei do trato que você deu aí Foi pra... Ó Ó Ó Ó Que conversa estranha, hein Foi pra você, meu velho Porra Que honra, hein Que bom Um monte desse trato Tá com moral, hein, meu velho Falei Eu vou dar um talento hoje Ficar bonitão Pra bater esse papo com o meu charal, né, meu velho Ficou diferente, cara Tá bonito Tá bonito Até a sobrancelha Até a sobrancelha Deu uma levantada Ficou mais feita Ficou legal Mas já vai começar a cornetar logo cedo, já Gente, né Como é que tá as coisas por aí? Pô, eu fiquei vendo aquele flyer ali Até eu entender Falei, meia-noite ou é às oito a live, né? Por isso que eu me liguei, né? No fuso horário, né, cara? É, pô Você esqueceu Você esqueceu Que eu tô do outro lado do oceano, meu velho Parece que você tá aqui pertinho ainda, né? Parece, né? Como é que você foi parar aí de noite? O que você tá fazendo por aí? Cara Eu vim pra cá na pandemia, né? Na pandemia Quando parou tudo É... Eu tava tocando aí Eu tava até fazendo com o Dudu Na época, antes de vir pra cá Dudu e uma outra rapaziada Aquele jeito que você sabe como que é ir no Brasil, né? Tem que se virar Aí parou tudo, mano Fiz umas lives com uma galera Fiz com o Serjão Fiz com o Comodinho Fiz com uma galera E umas lives Aí a minha esposa Tem o direito da cidadania italiana E já tava no... Já tava nos meus planos Vim pra Londres em 2015, mais ou menos Aí acabou que não deu certo e tal Por alguns motivos Aí agora Quando veio a pandemia A gente falou Vambora? É isso? Aí a gente pegou Organizou tudo Tipo assim Com a permissão de Deus Tudo deu certo No momento certo E viemos, mano Viemos pra cá Já vai fazer dois anos que a gente tá aqui E não parece, né? Parece que foi onde que a gente chegou E saiu daí Parece que você tava aqui esses dias agora Verdade Parece que você tá aí há tanto tempo Verdade E foi assim Brevemente falando Foi assim que a gente chegou aqui, cara Bacana Aí se instalou rapidinho Se adaptou rápido O trabalho A gente, como a gente Como a gente costuma dizer A gente é da rua Então Não tem muita dificuldade não A gente chega Já vai se adaptando E tal E aqui não foi diferente Aqui não foi diferente Acho que pela língua Acho que pra mim ia ser A pior parte da adaptação A comunicação Ia ser foda É, não Isso Isso, querendo ou não É uma coisa que tem atrapalhado Ainda atrapalha um pouco Entendeu? Algumas coisas A gente acaba ainda pedindo favor Porque Por mais que já falhe alguma coisa Pra resolver assuntos Tipo de banco Ou alguma coisa de seguro Assim Já fica mais complicado Entendeu? Então aí você tem que Ô fulano Ajuda eu ali Dá uma ligada lá e tal Mas Tem sido bacana a experiência Não sei Você já deve ter visto aí Uma filhinha aqui agora Também Eu vi hoje Eu vi o story Eu vi o story hoje Ela fazendo Ela chorando Estou obrigando ela a chorar Em rede nacional Pois é Mas ela gosta Ela já gosta também Ai caramba E você Como que tá? Vamos começar Tô com um monte de filhinho aqui Eles tão brigando aqui O tempo inteiro Você tá com quantos aí, Thiago? Eu sei que você é apaixonado Por cachorro Quanto você tá aí? Eu tenho três Eu sei que vocês ficam brincando aqui O de interpaca Ai caramba Tiagão Mostra seu cor de cabelo Cadê? Mostra aí Não vai vir aqui Deixar ele Não vai te morder Ai caramba Aí sim Tiagão Seguinte Como com todo mundo Eu começo Com você Não vai ser diferente Gostaria que você se apresentasse aí Quem é o Thiago? De onde veio? Quantos anos tem? Aonde mora? E você tá tomando o que aí? Só pra mim saber Maracutala, cara Maracutala Com copo personalizado e tudo O que que é isso aí? Cachaça? Isso aqui é uma batida de maracujá É De uma fábrica lá em Santa Catarina Sempre que a gente vai lá De trás caixas pra cá Aí Aí sim Pra passar Boa pra caramba Maracutala Depois você procura Quando você estiver por aqui Eu vou te Pra você Pra você provar Ó Ó o que eu tô bebendo agora Você não vai conseguir ver aí Só isso aqui agora Café? O que que é isso aí? Café Parei com os trabalhos, né? Parou? Você trabalhava bem, né? De noite De noite Muito bem Um pouquinho Tá te fazendo muito bem Tá aí, né? Tá te fazendo muito bem Então eu tô com Tô com Tô com 38 agora Comecei Na parte musical, né? Você tá falando da parte musical Eu acho que com 16 ou 17 Por aí Se não me falha a memória Foi quando eu comecei Ter os primeiros contatos Assim Com música Não tive ninguém Na família Nenhum músico na família Nem pai Nem tio Rapaziada do Samba de Dão Tá aí Ninguém da família Que influenciasse, né? Então Foi acontecendo Naturalmente Assim Meu pai gostava muito De sertanejo De pequeno Ele já me obrigava A cantar algumas músicas Pra ganhar refrigerante No bar e tudo mais Depois De pequeno Ainda Foram vários ritmos Assim que Nada a ver com O produto final Que eu cheguei Curti de várias coisas Diversas coisas E Mas o contato mesmo Com o samba E pagode Assim Foi mais ou menos Com 16, 17 anos Comecei a ter o primeiro contato Com os instrumentos Assim Comecei A ouvir algumas coisas Assim Você que era da vila Aqui Sabe que a gente ficava Vivia na rua Direto com o pé descalço Brincando E correndo pra lá e pra cá E Num desses dias aleatórios Eu Na rua Passei Escutei um menino Tocando um cavaquinho Verde Um tonante verde E Apaixonei pelo som Já fui lá perguntar O que que era Como é que era Esse aqui é um cavaquinho Inclusive eu tô vendendo Pode ser seu Já fui correndo pra minha mãe Falei Mas eu preciso de um cavaquinho Preciso de um cavaquinho Preciso de um cavaquinho Até ela me dar esse cavaquinho Comprei esse cavaquinho Já peguei uma revista Ginga Brasil Que foi a nossa Era a nossa aula Nossa escola Isso Uma revistinha Ginga Brasil Já fiquei naquela revistinha ali Até decorar todas as músicas Que tinham ali naquela Naquela edição A primeira música que eu aprendi ainda foi Sai da minha aba Só pra contrair Aprendi meu bolinho E tudo mais ali Aí foi o meu primeiro contato Com a música E Eu lembro que nessa época A gente tocava Mas era muito de brincadeira Assim E era tão fissurado Pelo samba Que Tinha muito Muito pagode Assim no bairro Assim na região Muito pagode Na zona Mas sempre teve muito pagode A gente chegava aos finais de semana Assim Sexta-feira Sábado A gente ficava na calçada ali E Ouvia o som do Tantan Assim Distante A gente ficava procurando Onde era o pagode Que Que tava rolando Assim Andando pelo bairro Procurando Onde tava o som daquele Tantan ali Sabe Foi daí que começou Esses foram os primeiros contatos Daí Tive alguns grupos Tal Participei de alguns grupos A parada foi tomando Uma proporção maior Foi ter um profissionalismo Um pouquinho maior Com a música E Fiz parte de um toque a mais Durante Quatro ou cinco anos Foi quando eu comecei a ter mais visão Assim De mercado Quando A primeira vez que eu viajei Com música E fui com eles E tal Foi quando eu vi que o cachê Poderia pagar uma conta Ou outra Que até então Era pizza Era o refrigerante Era onda Era vinte Vinte pra dividir pra quatro E a cada um Com a sua casa E assim E Depois um toque a mais Eu comecei a ter mais visão De mercado Ver que dava pra Viver de música Aí saí Um toque a mais E Montei o Samba de Dom Ó Já caiu Você tá adiantando muito Dessa conversa Ah Tem um monte de partes Tem a parte A gente se esbarrou Eu deixei pra você contar Essa parte Até você chegar Aí no Não tô aqui a mais Você tinha o grupo Lá Que era você O Edson O Wendel Como era o nome do grupo? Não lembro Esse começo Foi Exatamente No início Do contato Com o samba E pagode Quando eu comecei A pegar instrumentos E tal Isso O Andinho Olha o Andinho Manuel Anderson O Andinho É o Andinho É o Andinho Que tá aí A memória É do Andinho Filho Ninguém pega Pode crer É só arte É isso mesmo Só arte A gente fazia um pod Na barraca de pastel A mãe do Leandro Tinha uma barraquinha de pastel Lembra? Aham Fazia um pod Embaixo do pezinho de manga Vocês faziam no Esquinão Lá também No Esquinão Ali na Laranja da China Isso Fazia em tudo ali A região inteira E tem um fato interessante A gente chegou A fazer uns pagodes Junto nessa época E antes de eu ir Para Acaju Com o Andinho E quando eu voltei De Acaju Em 2005 Você tinha gravado Voz No CD inteiro Do Grunet Certo? Eu não me lembro Como eu cheguei No Grunet Eu acho que foi O Maquinha Ou o Cafu Que me chamou Mas eu não lembro Como eu cheguei lá Como foi o primeiro Contato com os meninos Então Você gravou E tal Entrou música Sua no disco Porém Eu acho que vocês Não chegaram A tocar nenhuma vez Porque Quando eu Quando eu cheguei De Acaju Você Tava você E ainda o Clebinho Que tava Tanto que o Maquinha Falou assim Ah de noite Você vai tocar Alguma coisa aí Mas ainda não tinha Nem definido E eu Muito menos Cavaquinho Eu iria tocar Aí por fim O Clebinho saiu Acho que teve um show Sim Acho que teve um show Sim O restante era só Ensaio Só em resenha Na casa dos meninos Então Aí Eu acabei entrando Vocês acabaram saindo Aí foi quando o Daniel Veio e gravou As vozes Aí depois disso daí Isso aí foi em meados De 2005 Você entrou Num toque a mais Quando? Foi Acho que foi Uns dois anos Depois disso aí 2005 2010 Não 2005 Então Um toque a mais Foi mais ou menos 2009 2009 2008 Por aí Então você ficou ainda Fazendo uns pagodes Carrapaseada Porque a gente acabou 2009 Minha secretária Tá falando que é 2009 Olha o Gu aí O Gu entrou aí também A galera do Camélia Tá chegando Vai ficar pesado Isso aqui Jardim das Camélia Aconteceu um fato Engraçado Foi graças ao Grunet Eu comecei Pro interior Americana Campinas E tudo mais Depois que eu saí Do Grunet Eu comecei A tocar com Pô Não vou lembrar O nome do grupo também Nona Gravata Isso A gente gravou Chegou a gravar Um EP E tudo mais Produção do Duzinho Que agora tá no Caju Pra baixo Isso Exatamente Eu saí de São Paulo Pra fazer os pagodes lá Quase todo final de semana Ia pra lá Que tinha show E tudo mais E Esse Foi esses dias agora Numa dessas idas e vindas Eu conheci o Naná E Ele falou Pô Precisava de uns instrumentos Umas capas Pra instrumentos E tudo mais Aí eu falei Pô É no centro ali de São Paulo Tem tudo ali Tem as lojas ali Na General Osório E tal Ele falou Pô Não sei andar Por lá E tal E eu falei Vem que a gente vai lá Te levo lá Ele veio E eu fui com ele Isso aconteceu Muito tempo atrás Eu nem tava me lembrando Isso aí E O encontro veio gravar Com a gente aqui Gravou com o Samba de Dom Um projeto que a gente vai lançar No mês que vem Um audiovisual E Pô E terminou Foi agradecer Falei Obrigado Vocês terem participado Que foi legal pra caramba Ele falou Pô Que coincidência Você me levou pra me comprar Pra eu comprar Meus primeiros instrumentos Minhas primeiras capas E agora a gente tá Fazendo um trabalho junto Eu nem lembrava Desse 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 Episódio Aí foi graças a esse Essa ponte aí Foi tudo por você E deixa eu só mandar um abraço Pra uma pessoa aqui Que eu conheci agora Semana passada Terça-feira da semana passada O Anderson do Cavaco Pai do João Martins Lá do Rio de Janeiro Ele teve Ele teve aqui Fazendo com o Martinho da Vila Que ele toca com o Martinho da Vila Desde 1985 Aí conheci ele aqui Batemos um papo Já pegamos uma amizade Maravilhosa Ele tá aí Um abraço O Anderson E Tiago Depois se você não conhece Dá uma Entra no Insta dele aí Aí é a lenda também Aí é o pai do Cavaco Deu aula pra todo mundo No Rio de Janeiro lá Fera E o filho dele Você sabe quem que é Porra João Martins João Martins Demais Tiagão Eu gostaria Que você cantasse Eu não sei se você vai lembrar ainda A música que a gente gravou Lá no Grunê Lá Pensa em Você Você lembra ainda? Ixi Essa Falar bem a verdade Eu não sei se eu lembro não Ah, mas um pedacinho Você lembra Um pedacinho você lembra Me lembra aí Deixa eu ver Rapaziada do Paco Tá aí É o Diego Saudade vem Nossa, não lembro não, cara Sete foi uma das Uma das primeiras músicas Que eu conheci Fá menor Fá menor Com certeza Eu vou cantar tudo errado Acho que isso Se não foi uma das Se não foi a primeira Foi uma das primeiras Deixa eu ver aqui Peço em você Saudade vem Peço em você E mais ninguém Triste manhã Tarde Noite sem luar Sol que não aquece Chove sem parar Vou pra madrugada Sozinho Sem nada É frio sem o teu calor Sem teu calor Daí já não lembro mais nada Fico zangado Fico zangado Fácil demais Digo que não vou Voltar atrás Mas me arrependo E aqui estou É o que agora? A refrão Vem pra ficar Me dá calor Quero te abraçar Ser o teu amor Pra nunca mais sofrer Nem chorar Eu nem sei se é isso Acho que foi a segunda música Que eu escrevi na vida Acredita? Caralho Mas, mano Música boa Ó De vez em quando Eu estou aqui na casa do Royal O Zulu vem pra cá A gente fica cantando Tá ligado? As músicas do Grunet Os caras gostam pra caralho Até hoje, né? Essa música é uma música Que a gente canta A gente gostava A gente curtia pra caramba, mano Essa época aí Eu acho que era Não sei se era o Só Arte mesmo O mesmo grupo A gente foi Sempre fui aventureiro Assim, na música Eu tive um grupo Não lembro se foi mesmo O Só Arte Eu acho que não E a gente recebeu Uma proposta De uma menina Que tinha um bar Montou um bar E aí Ela falou Pô, preciso de um grupo Lá pra tocar O final de semana inteiro Sexta, sábado e domingo E a gente não tinha grana Pra ir e voltar Ela falou Vocês podem ficar lá em casa E tudo mais Vocês ficam lá E já vão pra tocar Era um porão A gente ficou hospedado Num porão, cara Cheio de Da sinusite atacando Na hora de comer Era macarrão A mistura Era batata palha Meu Mó perrengue A gente passou No último dia Do show Que a gente foi Ter o show Não sei o que aconteceu O bar tava muito cheio E olha que era Um pagode Bem ruim O bar tava muito cheio E a polícia chegou Falou Todo mundo Pra parede Revistar tudo Recebi uma denúncia Que tem Tem drogas e armas Aí Começou a revistar Todo mundo E o pivetinho Muito pivetinho E a polícia Revistando um por um Falando com um por um Uma fila Todo mundo tomando geral Chegou na minha vez Falou assim E você? Tem passagem? Mas foi tão na ingênua Na ingênua idade Tem passagem? Falei Moça, eu tenho só O do trem aqui Que é pra eu voltar pra casa Aqui Todo mundo olhando assustado Você falou Vai tomar agora Vai tomar um tapão Vai tomar um tapão Primeira vez que eu recebi Que eu tomei essa geral Aí os caras viram Que foi na inocência Lembra que não tava Alô B Que não tava de piada E deixou passar batido Foi tudo nessa época E você falou do Zulu Que mundo pequeno sempre O filho do Zulu Tá jogando Tá jogando bem E a gente acabou Se encontrando Um amigo Falou Pô, tem um cara Que é o pai Não lembro o nome Do filho dele Do jogador Eu não me lembro É a Missão Royal É, eu não me ligo muito Do futebol O pai dele E tal, não sei o que Falou que já tocou com você Eu falei Puta, não me lembro Acho que não Acho que ele Tá falando do Thiago Errado E ele falou Pô, o Zulu Falei Ah, o Zulu Eu lembrei Lembrei Falei Zulu E o Grunet Tocamos junto pra caramba Pois é, mano Que mundo Que mundo pequeno, mano Então E Thiagão Você tava falando Do 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 Soarte Com o Nona Gravata Na verdade Um pouquinho antes Do Do Como é o nome do grupo, mano Caralho Esqueci agora também O grupo Fundo de Quintal Como é o nome do Exaltação Não, você liga, cara Qual grupo? Você é foda, tio O que você tocou, caralho Depois lá do Que você tocava no Splash Esqueci o nome do Um toque a mais Um toque a mais Um toque a mais, é No disco que vocês fizeram Do Nona Gravata Você chegou a gravar Alguma música sua? No Nona Gravata Acho que eram Duas minhas E uma do Do Denis Do Denis Alves Se não me engano Era isso Também faz muito tempo Não me lembro Exatamente Mas acho Acho que eram Duas minhas Tá Antes Antes da gente chegar Antes da gente chegar Nesse grupo Aí eu queria também saber Como que surgiu Essa ideia De você compor Como que foi Com quem Que você fez A primeira música Se foi sozinho E tipo De onde surgiu A ideia Até por você Não ter Tanto Essa referência Dentro de casa Você falou assim Pô, vou escrever Como que foi Essa parada aí Se você lembrar Cara, eu não lembro Qual foi exatamente A primeira Eu lembro As primeiras Que eu escrevia Uma dessas primeiras Que eu lembro Que eu tive um parceiro Foi o O Alex Que hoje está no grupo Sensibilidade Tio Rex O pessoal Chamava ele de Tio Rex Não sei se você Vai lembrar Dessa Dele Acho que foi Uma das primeiras Que eu tive Que eu escrevi Com um parceiro Ele toca esse cavaco Violão Cavaco e violão No grupo dele Toca violão Eu não vou lembrar Você lembra? Você lembra? Não Deixa eu ver Se eu lembro também É A galera quer que você cante A galera quer que você canta Deixa eu ver Eu também Provavelmente Vou cantar tudo errado Vou até mudar o tom A saudade de você Deu um nó no coração É sombrio sem o teu calor Minha vida sem você É eterna escuridão Arco-íris sem cor Solidão Se não posso te ter Só me resta sonhar Viver dia e noite A te desejar Pois só serei feliz Se estiver com você Vem que eu tenho Um mundo todo Pra te dar E estarei contigo Em qualquer lugar E aí então Eu vou te fazer Se entregar Venha me fazer feliz Bote as coisas no lugar Você é o que eu sempre quis Me dê uma chance pra te amar Venha me fazer feliz Bote as coisas no lugar Você é o que eu sempre quis Me dê uma chance pra te amar Pois é linda Bonita, mano Música bonita já Essa foi uma das primeiras Essa foi antes daquela Certeza André Lemos na área aí, ó Falando de caneta Quem entra na live? André Lemos Ele Não tem nada, né? De caneta Não, quase nada, cara Quase nada Quase nada Então Tiagão Hoje eu tava vendo Que você Quando você Foi no podcast aí Falou sobre a sua Ainda lá pro Pra um toque a mais Falou onde começou A ganhar um tutuzinho E o que mais Que foi diferente pra você Quando você começou A fazer com os caras lá Alô, Faiete Um abraço Meu garoto O álcool, né? Comecei a beber lá Lá que eu comecei a beber Não deveria Lá foi tudo diferente pra mim Foi tudo diferente Foi uma Uma transição assim Que Principalmente pela grana, né? Que a grana Deu uma outra dimensão Foi tudo Eu troquei de carro É É Pô, comecei a me vestir diferente Comecei a ver as coisas Tudo Mudou tudo Lá pra mim mudou tudo E musical Sua concepção musical Como que foi? Antes E na hora que você chegou ali Assim Você enxergar a música mesmo Tirando Tirando o financeiro Tirando Na parte musical Porque os caras já tinham Uma história Já Que a gente sabe, né? De um bom tempo Já, né? É Pra idade que eu tinha Hoje eu vejo assim Muito Menino novo Assim Da idade que eu Que eu tinha Vivendo as coisas Que Que a gente Fez, né? Que a gente viveu E tal E Quando eu entrei lá Eu entrei É Achando que eu sabia Muita coisa Assim, sabe? Então foi Pra isso também Foi um choque E assim Os caras sempre foram Muito humildes Assim E tal E Eles deixavam Achar que sabia E tal E eu ia tomando Vários tombos Assim Vendo que não era nada daquilo Aprendendo de várias De várias formas Tem uma história Que a gente sempre conta É Do Gézinho Que hoje é meu amigo Até hoje, né? Desde essa época Do Um Toque a Mais É Eu entrei E Eles deixaram assim Fica à vontade O que você quer fazer? Quer cantar? Quer tocar? É Eles deixavam Me deixavam à vontade Assim Pra Pra meio que pilotar A parada deles Assim, sabe? Uhum E Aí chegou um ponto Que eu falei É o seguinte Eu quero trocar a banda toda Quero tirar esse Esse E principalmente Aquele ali Que Aquele ali Afogado pra caramba E toca mal pra caramba Pô Eu pedi pra tirar O Gézinho Da banda Enchi o saco Pra ele tirar Não, pode tirar Pode tirar Os caras Não, calma Calma Que você não conhece ele ainda Ele toca bem E tal Não sei o que E tal Passou um tempo A gente virou amigo Pra caramba A gente faz trampo Junto Gravação Já tocamos juntos Os grupos E tal Já fizemos vários projetos Juntos Então assim Eu entrei achando Que sabia Muita coisa E lá foi uma escola Muito grande Pra mim De vários Aspectos Várias coisas Eu aprendi lá Principalmente musical Principalmente musical Os caras tinham Os grupos que a gente tocava Naquela época Era grupo de barzinho Mesmo Lembra que a gente tocava Muito em pizzaria E o cachê Era pizza E tudo mais E Quando eu comecei A tocar lá Foi uma outra dimensão Total Você tinha público A galera ia lá Não ia pra comer uma pizza Você ia lá pra ver o show Então Tinha que ter um show Você tinha que ter uma roupa Pra usar A galera ia pra te ver Você tinha que estar cheiroso Você tinha que estar Com a barba feita Então assim Foi uma virada de chave Gigantesca Assim né Como Se entendendo Como artista Então assim Você ia com o tênis sujo Ali Com a calça rasgada Então já era uma coisa Você começava a se atentar ali Que não podia Coisas que não podiam acontecer Assim sabe Foi aprendizado De todas as partes Ali Todas as partes Não só no musical Não só nas de grana Foi De vários aspectos Foi num contexto geral Foi num contexto O Wagner Fez uma pergunta aqui Acabou de sumir Mas ele fez uma pergunta aqui Qual que é a dica Que você daria Pra galera Que tá chegando agora Como compositor Alô Flavinho Antes disso Flavinho Batucado Meu parceiro Compositor também Já gravou no Pixote Flavinho hoje toca A banda do Nobre Tem um trabalho dele também Em Sorocaba Me corrija se eu tiver errado Flavinho Maurício aí também Alô Mau Mau Mas fala aí Qual a dica Que você Dá pra galera Que tá chegando Que tá escrevendo Que nem eu Que tô começando agora O que você me diz aí Cara de pau Você é cara de pau Você tá começando agora Você tá tipo Matusalém já Tô novinho Barba pretinha Não tem o cabelo Tá super novinho A barba bem pintadinha Com o Noguete Quase que engana Quase que engana Não dá nem pra perceber Não Não Ninguém percebe Passa a batida Passa a batida Pô Acho que uma dica A dica é escrever mesmo Acho que a constância Da parada Que te deixa Que te deixa melhor No que você faz Acho que em tudo Inclusive na Inclusive na composição A gente tava cantando Músicas aqui Que faz Anos que eu não canto E Tem algumas músicas Que eu morro de vergonha De cantar Eu lembro que eu fiz Nossa Que música ruim Nossa Que música ruim Como que eu escrevi Uma música dessa E Eu tava cantando aqui Minha mulher me acompanha Já faz Já faz muito tempo E ela lembra Dessas músicas aqui Eu comecei a cantar Ah eu lembro dessa aqui E eu fico lembrando Como você gostava Dessas músicas Como eram músicas ruins Assim sabe Se encontra Sem sentido nenhum A melodia estranha Nossa Você morre de vergonha E O que vai te aperfeiçoar É você escrever sempre Acho que em qualquer profissão Qualquer Parada que você faz Quanto mais você faz Melhor você fica Melhor você fica Então Canta a sua primeira música Que foi gravada A primeira música Na verdade Já tinham outras músicas Sido gravadas Mas Eu vi que é uma música Que você tem um apreço O amor é fogo Certo? Ah tá Alô João Pedro Meu jogador Bravo Aí João Pedro Jogador aqui da Inglaterra Joga no Watford Um abraço Meu parceiro Lá no Rio de Janeiro Né Danado Os caras tá tudo de férias Me abandonaram Tudo aqui Essa aqui Eu falo que é Minha primeira música Gravada Acho que foi o primeiro É O primeiro formato Assim de É Eu recebi um pedido Enviei Enviei as músicas Ela entrou Num bate-bola E entre outras músicas Ela foi Foi escolhida Foi o processo Foi a primeira vez Que eu tive um processo De ter uma música Num bate-bola De ter uma música Escolhida De ter aquele Aquele frio na barriga Será que a música entrou Do Na galera do grupo Ligar Falo Pô Você mandou duas músicas Aqui O Negrete me chamou Você mandou duas músicas Aqui Pô Queria te pedir um favor E tal Não sei o que Entrou uma aqui E a outra Tem um outro grupo Querendo gravar Então assim Na mesma batida As duas músicas Que eu mandei Uma eles gravaram E outra Entrou no Frenesi Na época Que tava bem pra caramba Aqui tocando nas rádios E tal Gravou uma minha também Então foi a primeira vez Que eu tive esse processo De composição Assim, sabe De enviar uma música E ter audição E tudo mais Então já canta duas Amor é fogo Eu falei pra você Me diz o que é que a gente Vai fazer O que fazer Dessa paixão De coração Eu enlouquecer Mas sem controle A situação Desgovernada Vai sem direção E aí não tem jeito No final das contas Da eu e você Quando a gente se encontra A gente apronta Tudo e um pouco mais É só um beijo na boca Eu rasgo sua roupa De um jeito Foraz Essa nossa loucura É doença Sem cura Nunca vai passar E mesmo que a gente tente O que a gente sente Não sabe explicar E a gente rola na cama A gente não quer parar É loucura É tesão Quando explode a paixão Pega fogo Não dá pra escapar Amor é fogo Essa aqui foi no fim do trato Junto com essa aí Eu mandei essa aqui também Que entrou no disco do Frenesi E em seguida eu gravei as duas Encosta a boca na minha Me acende e me aquece Hoje eu tô te querendo Hoje eu te quero na minha E eu todinho na sua Pra provar do veneno E se a noite for pouca Um pouquinho do dia A gente vai rolar na cama Se o sol bater na janela A gente fecha a cortina A gente não tem hora pra se amar Vai esquentar Essa paixão Não tem água pra apagar Todo esse fogo, não Não tem água pra apagar Todo esse fogo, não Olha o que o teu beijo faz Faz eu tirar minha roupa Acelera o coração Ai meu Deus, que coisa louca Olha o que o teu beijo faz Faz eu tirar minha roupa Faz eu tirar minha roupa Acelera o coração Ai meu Deus, que coisa louca Uma sua Boa Ele é do Eduardo Oliveira E Amor é Fogo é só minha Cara, duas pancadas Mas Amor é Fogo eu já ouvi Eu acho que umas 390 mil vezes É uma das minhas preferidas É uma das minhas preferidas também Eu gosto pra caramba Você é louco É Quem cantou lá no final do trato Foi o Gugu, né Foi o Gugu Depois Foi bem quando o Gugu Estava perto de sair O Gugu saiu Aí o Juninho Alô Edivando Gomo Aí o Juninho também gravou Na voz dele também ficou bacana Eu pretendo gravá-la de novo Ainda em algum outro trabalho Mais pra frente A música é muito Elas de loteria, né Assim, às vezes você tá num momento legal Às vezes você não tá Às vezes é uma música boa Mas ela não acontece Às vezes você fica frustrado Que ela não teve o resultado Que você esperava E isso não quer dizer Que a música é ruim, né Às vezes a entrega dela não chegou Nas pessoas que tinham que chegar É verdade Esse lance da música é bem É bem complexo, assim É bem complexo É verdade Mas pode ser que num outro momento A mesma música possa Aconteça, assim É Espetacularmente, assim É, eu tenho Eu tenho algumas coisinhas O Maurício tá falando De noite tem várias coisas também Eu tenho Tem uns negocinhos aí O Moscardini gravou Uma galera aí de São Paulo Gravou, que eu não sei o nome também Uma música minha aí Já tive uma música minha Uma música minha lá Era Caju Gravada pelo grupo que eu toquei Minha do Andinho e do cantor lá O Daniel Dial da Calcinha Preta Cantou na música também Foi legal Já tem umas coisinhas aí Mas logo em breve Vou tá soltando umas coisinhas aí Pra galera aí Até aqui na minha rede social também Até peço pra vocês Quando eu postar Vocês acompanhar também Tá? E dar uma analisada, né? Vou mandar pro Thiago Quem sabe ele não Não grava alguma coisa Michel Romano Aí, ó Conhece, né? Michelzinho Caramba do caramba Michel Romano Michel Tiagão Fala pra mim E como que foi a parada Pra surgir o Samba de Dom, mano? Samba de Dom Eu fiquei um tempo contando Inventando uma Inventando uma história Até o Toy tá aí Olha o Tiano Tiano A Fogária Olha o Tiano não É Cristóvão Sei que era o Tiano É o Toy, pô É o Toy Cristóvão É o Toy Ah, o Toy Qual que foi a pergunta Mas já lembrei Pra contar o Samba de Dom Ah, eu fiquei um tempo Contando uma história Inventando uma história Sempre quis ter uma história Mais bonitinha Do nascimento do grupo E tudo mais Mas depois eu falei Ah, quer saber? Eu vou contar O que realmente aconteceu É mais fácil Do que Do que inventar Essas histórias O Samba de Dom Ele tinha acabado De ser montado E eu fui Eu já tava pra sair De um toque a mais Eu fui Gravar O disco dele Estava pronto E eu fui gravar Os backs Fui eu e mais Dois cantores A gente foi gravar os backs A briga Das crianças Fui gravar os backs Não, mas aí Assim Não tem como Se esse cara é assim Fui gravar os backs E aí A gente deu aquele intervalo Que a hora do rango E tal Eram muitas músicas Eram disso Com Dez ou doze faixas Não me lembro E A gente Deu aquela pausa Antes de terminar E tinha uma varandinha No estúdio ali A gente ficou batendo papo Na varandinha E tal E o disco já tava pronto Tava faltando só o coro E a gente falando Pô, disco legal Ficou bacana Repertório bom Inclusive tinha Duas músicas minhas Nesse repertório Nesse bate-papo Ali na varanda O dono do grupo Na época Falou Pô, o disco tá legal Mas eu não tenho mais cantor O cantor já saiu Antes de terminar o disco O cantor já saiu Ele tinha acabado De montar o grupo O cantor meio maluco Saiu Falei Pô, vocês estão precisando De um cantor Eu tô saindo dali E preciso cantar Preciso cantar Só um parênteses Os caras são meus professores E tal A gente tem muito carinho Pelos caras Mas o motivo De eu ter saído de lá Foi que eu não tive O espaço pra cantar Eu já entrei Como segundo cantor Eu já entrei Como segundo cantor Eu cantava muito Nos shows Como eu era mais novo Eu conhecia Sempre fui pesquisador Assim De baixar Todos os lances E tudo mais Então eu conhecia Tudo que tava na rádio Tudo que era sucesso Sabia tudo Então eu cantava muito Nos shows Só que a gente Teve um projeto A gente fez um projeto E fui gravar Um DVD Na época Eu não chamava De DVD Era um outro formato E a gente Foi fazer um DVD De estúdio E A gente escolheu O repertório Todo mundo escolhendo O repertório junto Tinha a música Do Gustavo Lins Tinha a música Do Leandro Fab Tinha um monte De música bacana Música do Xande Xande Pilares E terminamos Escolheu o repertório Escolheu o estúdio Escolheu o produtor Tudo mais Produção do Marcelo Lombardo Só música fera Só música fera No estúdio Estúdio fera Equipe de filmagem fera Tudo top Assim De noite Do melhor Que podia Arrumar na época E Começou todo o processo Ele começou Era uma música Mais de amor Assim E dois Pagodão E como a gente fazia Meio que essa divisão No show Eu cantava mais As românticas Mais pras menininhas Ali tal Que eu era mais novo E tal E ele cantava mais Os sambãos Eu imaginei Essa divisão Falei Vou cantar essa E ele vai cantar Essas duas Eram três músicas Já saí em casa Tirei a letra E tudo mais No dia da gravação Da voz Eu falei assim Eu vou cantar qual mesmo Vai ser essa mesmo Ou eu vou cantar A outra Só pra tirar a dúvida Aqui Falei Não, você não vai cantar nesse Falei Não, mas aí Mas eu queria Falei Não, você vai cantar Calma que chegou agora ainda Ainda não é a hora De você cantar Aí isso me deixou Chateado pra caramba Na época Eu fiquei muito Muito emotivo ali Eu gostei muito De cantar Muito E aí quando eu vi Essa oportunidade De fazer um Um trampo e tal De eu poder ser o cantor Aí eu abracei na hora Aí foi quando Acabei saindo de lá E entrei no Sama de Dom Entrei A gente ficou pouco tempo Terminou esse CD Fez algumas coisas Junto com essa formação E Rapidamente assim A gente já Acabou se dispersando Os meninos montaram Uma outra Uma outra parada E eu fiquei com o Sama de Dom E eu fiquei com o Sama de Dom Sozinho Aí entraram Ficou eu e o Eu e mais um Ficou eu e o Ítalo Nessa época A Dilson O Alan E o Eric Saíram O Eric foi estudar O Adilson montou Uma outra parada Junto com o Alan Ficamos eu e o Ítalo Aí consegui chamar Outras pessoas A gente foi reformulando A formação de grupo Já é foda É sempre foda Grupo é complicado Então Passaram várias pessoas Que não deram certo Outros que tinham uma ideia Que não batia com a do outro E tudo mais Até Chegar nessa formação Que a gente tá Que a gente tá hoje Assim Mas deu trabalho Deu trabalho Pra conseguir Pra conseguir juntar a galera Você tem que ter um Um jogo de cintura Lidar com pessoas No geral É foda É foda Agora eu tenho uma Agora eu tenho uma pergunta Pra você O Jordan Saiu do grupo Por quê? Na época O Jordan É Pô Grupo novo é foda A grana não vem Não chega a grana Você tem que gostar muito Da parada Você tem que gostar muito E Assim A maioria dos músicos Que passaram aqui Inclusive o Jordan São músicos muito bons Assim Que a galera Quer muito ter Assim O Jordan toca percussão Toca bateria Toca harmonia Canta Canta É um músico excepcional Então ele Via várias oportunidades Batendo na porta dele E ele preso no grupo E tal Aí ele Pô Acabou Ele saiu pra tocar sertanejo Depois já tava tocando Com o Lucas Morato Depois foi tocar Com outro cantor Também de proporção maior E tudo mais Depois montou o trabalho dele Solo De cantor E tal Ele sempre foi bem Pra frente Assim Mas aí Na saída dele Ele saiu por isso Mas na saída Ele falou Pô Tô com a dor na mão Cara Pra tocar pandeiro É isso que eu ia falar agora Eu acho que é tendinite Aqui Nessa mão Então toca outro instrumento Ele falou Não, mas Toca surdo Ele falou Não, mas pra segurar a baqueta É muito ruim Tô com tendinite Vou dar um tempo Ele saiu Ele deu um tempinho A gente começou a ver no Instagram Facebook Ele já tocando com outras pessoas Mas eu entendo Não tem jeito Grupo é complicado Você tem que estar muito comprometido Com o seu projeto E não é todo mundo Que se compromete A gente Você que teve grupo Aí sabe muito bem Como é que é O compromisso Com o trabalho Tem que ser muito grande Você abdica de muitas coisas Você deixa de fazer muitas coisas Pra apostar no seu projeto Você tem que acreditar muito É verdade E já pegando Já um gancho Diante do que você está falando Acho que já seria interessante Você falar algo Pra galera Até mesmo Que nem o Wagner Perguntou sobre composição E a galera também Que está aí começando Com o grupo E tal Essa questão De ter a persistência De tentar todo mundo Trabalhar em unidade Porque Você está falando isso aí De que ano Mais ou menos Já era 2014 2014 Eu acho 2015 2014 2014 2015 Nós estamos em 2022 E o Samba de Dom Deu um boom quando Quantos anos Levou Pra chegar A ter uma Uma expressão bacana Em São Paulo Aí começar a viajar Pra outros estados Do Brasil Cara Quase agora Praticamente Quase agora Muito recente Muito recente De um ano Dois no máximo A gente sempre fez Muito trabalho A gente sempre Para muito Eu sempre fico tendo Muitas ideias Essa vira Essa não vira Essa rola Essa não rola A gente teve Uma Acompanhando Como eu tinha Te falado antes Eu sou muito Pesquisador Esse aqui estourou Esse aqui andou Esse aqui não Esse aqui fez isso Esse aqui teve Esse formato de trabalho E eu comecei a notar Que Muitos grupos Antes de estourar Antes de chegar Num número Assim expressivo Passavam pelo sul Os grupos passam Por Porto Alegre Ali em Santa Catarina Grande do Sul E tal Depois que eles Fazem umas turnês Fazem um trabalho Lá A galera Explode Não necessariamente Por isso Mas assim Coincidentemente Acontecia isso Então Falei A gente precisa Passar por lá Então a gente Chegou no início Da ideia Falou Vamos pra lá Vamos Assim Grupo pequeno Não tem caixê Nem aqui em São Paulo Imagine longe Então assim Ninguém queria levar E tal Ninguém queria contratar E tudo mais Então a gente Foi fazer o seguinte Vou comprar as passagens No cartão Vou comprar as passagens De avião aqui E vamos descer pra lá E vamos descer pra lá E chegar lá A gente vê o que vai dar A gente vai postar O que desceu aqui Todo mundo vai falar Caramba Que legal Estou no Rio Grande do Sul E tal E a gente fez isso Comprei as passagens Pra muito tempo Falei Caique Moleque é foda Moleque vai dar o que falar ainda Vou tomar o dinheiro dele Por isso Assinar um contrato Pra ganhar o dinheiro dele Esse Caique É Então E Comprei as passagens A gente comprou as passagens E Pra uns três meses Assim Pra frente Sabe Aquelas passagens Você pega bem mais barato Assim No noturno É Peguei as datas mais Mais Baratas Assim Sem nem pensar na agenda de show E tudo mais Só das datas mais baratas E a gente pegou pra ficar Acho que uma semana Ou quinze dias A primeira vez Depois que eu peguei as passagens A gente começou a fazer os contatos O Junior Belo Que foi um dos primeiros Que me passou muito Muito contato lá E Pô Fui ligando direto Nas casas Falando com os produtores Com Com a galera que fechava eventos E tudo mais Pô Vou tá aí Sou do Grupo de Saúde De São Paulo Posso tocar aí Algumas casas falavam Pode tocar Mas não tem cachê Se quiser vir Mostrar o trabalho aqui Algumas casas Ah tem cem reais Tem duzentos reais Tem trezentos reais A gente fez tudo Fez tudo o que tinha pra fazer Mostrou a cara em tudo A gente sempre fez Teve muito um lance de É Do tete a tete Assim Do 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 marketing A nossa Nossa parada Sempre foi Um Um grão Mais um grão Depois mais um grão Sabe Então a gente ia fazer Os eventos Terminava os eventos A gente descia do palco Ia cumprimentar Pessoa por pessoa Falar com um por um O que você achou Que você curtiu E tal E a gente fez isso lá Também no sul Então na primeira vez Que a gente fez Que a gente foi pra lá Quando a gente voltou A gente já voltou Cheio de amigos Cheio de contatos E tal As casas que a gente Tocou A gente já tinha abertura Pra uma próxima Tocar novamente E tudo mais A gente não ganhou nada Perdeu inclusive Tinha que pagar Do bolso Mas foi uma aposta Foi um plantio Que a gente veio colher Assim muito tempo depois Mas conseguiu colher Sabe Perdi até o foco Era uma pergunta Eu mudei pra três respostas E não lembro qual que era a pergunta Não, não É O tempo mesmo Que demorou Pra começar A ter um resultado Mas isso Mas o que você falou É até interessante Porque Pra galera Eu tenho Eu tenho duas visões Em relação a isso Se o cara é músico Músico O banda mesmo Lá atrás Roupa preta Eu não vejo Que ele tem que correr Atrás disso assim Certo? Que a gente tem que defender O pão Mas o cara Quando é capa É isso É um investimento E muitas vezes As pessoas hoje Não querem fazer Esse investimento E quer colher O fruto Não tem como O capa Ele é um empreendedor Ele é o dono Da empresa Ele é um empresário Ele tem que entender Que ele é um empresário Que o grupo dele É uma empresa Então Ele precisa Ele precisa fazer Essa empresa andar De que forma Que ele vai fazer isso De que forma Que ele vai fazer Essa parada girar Essa engrenagem girar E você vai tentando Da forma que você acredita Você vai tentando De diversas formas E é um investimento Realmente é um investimento De grana De tempo De energia Você deixa de viver Muitas coisas Deixa de fazer muitas coisas Música já é assim No geral Mas pra quem é Música ou artista Você tem uma visão Quem tá te vendo Acho que é Que é gozolândia Que você tá só se divertindo Que é dinheiro Bebida Mulher e tal Mas não sabe o batidor O que você passa Na verdade Assim sabe Exato O investimento Que você tem que fazer O tempo que você perde As coisas que você Deixa de fazer Que é o principal É clichê Mas é o que Você perde Aniversário de filho Você perde Formatura Você perde Aniversário de casamento Sabe Você não tem Final de semana Então Todo mundo Todo mundo tá Viajar na sexta Pra voltar na segunda É impossível No máximo Você vai na segunda E volta na terça Na quarta Na quinta Já tem show Mas aí você Sua família toda Tem folga na sexta Sua mulher tá de folga No sábado E você tá de folga Na segunda Então fica sempre Um desencontro Sempre 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 E assim Não é todo mundo Que tem essa compreensão De Ah não Entenda O trabalho dele Tudo bem Não entenda É difícil pra caramba É difícil Aí é que eu acho Onde a gente Deveria ser mais valorizado Ainda Aí é onde Acaba tendo Uma desvalorização E é onde Deveria ser mais valorizado As pessoas Entenderem Que a música É um trabalho Sim Entendeu Como qualquer Um outro Até porque Muitas dessas pessoas Que trabalham De segunda A sexta Quando quer se divertir Vai ouvir uma Música Imagina se não Tivesse nós Ali pra Fazer esse Entretenimento É mas eu acho Que eu particularmente Acho que a culpa Dessa desvalorização Acho que é nossa Mesmo No geral Não colocando a culpa Em um e outro Mas acho que é nossa No geral De desvalorização De cachê E tudo mais De se impor Sabe O jeito que a gente Se impõe Com o nosso trabalho Com o nosso Nosso lixo Eu acho que a culpa É mais De mais Ninguém Além de Nossa Mesmo Sabe Se você valoriza O que você faz Se você Se você Vê Se você Vê a sua Parada Como empresa Se você Vê Essa parada Como empresa É o que eu vejo Que muita gente Não faz É que é difícil De você falar Qualquer coisa Sem ter um resultado Significativo Sabe As vezes a gente Tá falando Uma coisa Aqui na live Assim que todo mundo Tá olhando Falando Pô Tá falando Nada Com nada Agora se a gente Tem um resultado Maior Se a gente Tem um número Maior Mais expressivo Tudo que a gente Tá falando aqui Vai fazer sentido Vai virar Podcast Vai virar Palestra Tá ligado Vai virar Aqueles viralizados E tal Contra resultado Você não tem Você não tem Não tem argumento Nenhum Argumento Verdade Mas assim Vejo muita gente Que reclama Pra caramba Ao invés de Trampar Tá ligado Ao invés de Enxergar a sua parada Como uma empresa Porque assim Tem todo esse Todo o lance Sabe De você chegar No seu horário De você Tá bem arrumado De você Tirar as músicas Direito De você Tratar o público Que tá te vendo Ali bem Você assim É toda uma engrenagem Que eu vejo a galera Reclamando Ah mas o dono da casa Tá ganhando mais Mas o dono da casa Tá pera aí Então vamos entender O lance todo Vamos entender direitinho O cara É o dono da casa Você quer ganhar Certo Então O que que é o valor Agregado do cara O que que é interessante Pro cara O cara quer ganhar o dinheiro O que que ele faz Ele come uma entrada Ele vende cerveja Então ele precisa De um grupo Mas ele precisa De um grupo Que vai fazer O ticket médio dele Que vai comprar cerveja Que vai pagar a entrada Então Você tá proporcionando Isso aí pra ele Tô Não se você tá Então bacana Então você tem o seu preço Pô eu loto sua casa Meu valor é isso aqui Ah mas não vale Então tá bom Então Você não quer levar o de noite Que lota sua casa Então chama o Thiago Ah então Mas meu preço também É o mesmo do de noite Que eu vou lotar sua casa Então assim O cara vai ficando Meio que sem Ou ele vai contratar Alguém bom Que dá o resultado pra ele Ou ele não vai contratar Ninguém Ninguém Mas assim A galera do nicho Não tem essa Não tem muito essa Essa visão Às vezes não tem Essa paciência de esperar Às vezes não tem O suporte financeiro De rejeitar Um show com um cachê menor Ou outro Tudo mais Tá ligado Então É um nicho complicado Assim Mas a culpa é nossa É Analisando Dentro da sua ótica Realmente Porque Querendo ou não Ainda existe Essa questão De você O cara chega ali Você é mil Aí o cara do lado Ele fala Não dá quatrocentos Que eu vou Não dá nem pra brigar Né Não dá nem pra brigar Eu acho que tem Mercado pra tudo E preço pra tudo Eu acredito Eu já tive medo Disso aí Em algum momento Da carreira Mas hoje eu acho Que tem preço pra tudo Tem bar pra quem toca Por trezentos Tem bar pra quem toca Por quinhentos Tem balada pra quem toca Pra mil Tem balada pra quem toca Pra cinco mil Tem show pra quem cobra Cento e cinquenta mil Então assim Tem mercado pra todo mundo Eu acho que não é legal A gente sentar no sofá Ficar no whatsapp Nos grupos de whatsapp Reclamando Eu reclamando do cachê Que você cobra Eu falando mal Do cachê Que o outro cobra Reclamando que o cara Não me pagou Pô, preciso entender Minha carreira Entender o que O que é o valor agregado Pra quem vai me contratar O que eu preciso levar Pro cara, tá ligado Por que o cara Tá me pagando isso aí Por que eu quero Que ele me pague o dobro O que eu tenho que oferecer Pro cara E tudo mais E pronto, mano Tem mercado pra todo mundo Tem que deixar Quem toca por quinhentos Tocar por quinhentos Quem toca por mil Tocar por mil Se eu quero cobrar Dez, vinte, cinco O problema é meu Tem mercado pra todo mundo Exatamente Ó O Wagner Falou o seguinte Aqui, mano Tiago, manda problema emocional Esse é clichê No banjo Que, mano Me falaram dessa parada aí O que é que aconteceu? Viralizou essa parada aí? Cara, que coisa, né? A gente fez um planejamento De carreira A gente teve A gente teve aqui No grupo Um investidor Por um tempo A gente fez um planejamento Assim Com rádio A música tocou nas rádios A gente viajou muito Fez pé na estrada Pé na estrada Você entra na van E vai passando De cidade em cidade Vai dando entrevista De rádio em rádio A gente fez isso No Brasil inteiro Tá ligado? A gente fez muita coisa Assim E terminou todo esse trabalho A gente falou E agora? Vamos ver Agora quanto que tá o cachê? Mesma coisa A gente fez um puta trabalho E não aconteceu nada De noite A gente já sabia A gente já sabia Da força da internet A gente já tinha Essa ideia de fazer De gerar conteúdo E tudo mais Menos é mais De propósito Já tava aparecendo Assim Uma ascensão Assim Significativa E Só que a gente não tinha A O poder De opinar Tá ligado? Quando a gente teve Esse investidor A gente meio que ficou Meio que Funcionário Pô Vocês tem que fazer isso Dessa forma Isso aqui E tudo mais A gente foi só Seguindo as ordens ali A gente A gente finalizou Esse contrato E assim que a gente finalizou A gente falou Pô, e agora O que a gente vai fazer? A gente já tinha Essas ideias De um tempo atrás De um tempo atrás Falou Vamos colocar em prática Agora tudo Que a gente queria fazer Já vamos fazer Um audiovisual Vamos gravar O nosso pagode Num lugar assim Assim, assim E tal E tal Vamos, vamos Beleza Marcamos tudo direitinho E tal O primeiro audiovisual Que a gente fez Que a gente gravou Já com a ideia Que a gente tinha Um planejamento Que a gente queria fazer A gente soltou A divulgação dele Começou a soltar Os vídeos E eu não tinha Nem TikTok Nessa época E todo mundo mandando Falando Pô, aquele vídeo Tá estourado No TikTok E o pessoal Mandando print Um milhão Em uma página Cinco milhões Em outra Tipo assim Números absurdos Que a gente não tinha Nem noção Não tinha alcançado Nem de longe Assim, sabe? E viralizou muito Kawai TikTok Depois foi pro Instagram Começou Começou Viralizar no Instagram E você tem Eu ainda ando Com o boné Assim, né? De ladinho Direto nos shows Assim Pô, às vezes tem shows Que a gente vai Tá ligado? Que a galera Ficou olhando Fala Puta, você não O cara do bonézinho Verde lá e tal Fala É, pô, sou eu Da hora Então assim A gente fez um puta trampo De um jeito De uma forma Bateu, bateu, bateu E nada aconteceu A gente gravou um trampo E só soltou Só soltou E esse foi o que mais Deu dimensão Você perguntou Quando aconteceu Foi a partir desse trabalho Do problema emocional A partir do problema emocional Que começou a aumentar o cachê Que começou a valorizar Que começou a melhorar Todo o nosso cenário Alô, Pig Alô, Mabel Mabel do Cavalo Faz ela aí Vira o bonézinho, pai Pra dar aquela sorte Aqui pro meu talk show Também, né Hoje é o dia da virada Tô deixado um banjo Aqui também Ai, caramba No violão Não fica como se estivesse No cavaco É O pessoal falou Que é banjo Não é um banjo Não é um cavaco É um corpo de banjo Mas é o tampo de cavaco É um cavaco Estava te esperando, amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Fim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção De que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar Diz assim Estava te esperando, amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Fim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Tiagão Hoje com um milhão e trezentos No nosso canal do YouTube E viralizado em várias páginas Na rede vizinha Top demais Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se todos sabem Mas você sempre foi um cara Que cantou de tudo E você até o Edinho também Que é meu compadre Chorão Acho que ele tá online Se não me engano Eu vi ele entrando Se tiver Levanta a mão aí Você e ele É dois caras Que eu sempre tirei o chapéu Numa questão Além de cantar bem Pra caramba Tocar bem Você sempre tocou muito bem O violão Tanto o violão Como o cavaquinho O repertório Eu sempre falei Pra todo mundo Cara É tipo assim É difícil você ver Um cara que vai cantar Um cartola E vai cantar Um Tiaguinho Tá ligado Vocês tem essa facilidade E eu queria Diante de todos Te parabenizar Por isso É um dom Como você mesmo Disse lá atrás Que era pesquisador Um cara que tava Sempre ali correndo atrás Mas mesmo assim É difícil Cara Ter essa flexibilidade Vamos dizer assim Entendeu De cantar coisas Lá de trás E cantar músicas Da atualidade Que tá tocando Nas rados aí Então parabéns Pra você Meu velho E pra quem tá aí Que não sabia disso Tá sabendo agora O Pig tava aí Tava online aí Eu vi ali Resenha do Pig Não sei se ele ainda tá aí É Eu lembro que Na época do Orkut Ali tinha as comunidades E tudo mais Eu lembro que eu baixava Todos os áudios Mano Tinha parado da RRD Ali Os caras colocavam Os caras colocavam Os discos Assim Completos Sabe Eu perdi há muito tempo Mano Do meu dia Assim Da minha vida Baixando aquilo ali Depois eu enchi Meu notebook Aí eu fui trocar De notebook Coloquei tudo no HD E esses dias Eu perdi meu HD Meu HD não abre mais Eu perdi o meu arsenal Perdi meu acervo Perdi muita coisa Que eu tinha E eu sempre baixei Muita coisa Sempre fui muito pesquisador Sempre gostei dos grupos Assim Que estavam É Chegando Antes de estar estourado Eu vinha Tinha um grupo Que tava acontecendo Alguma coisa Eu já curtia Já era lá E baixava tudo Aprendia todas as músicas Antes dos grupos estourarem Eu já tava cantando O repertório inteiro Aconteceu isso aí Com os amigos nossos Do Sou Moleque Inclusive Antes Daquele estouro Que eles deram Eu lembro que eles gravaram O CD E vazou uma O PIG Que o PIG Ele chama o Ricardinho Que ele tem O Ricardinho tem né mano Eu falei pra ele Inclusive Eu vou levar meu HD Lá pra ele Passar tudo É Pô Eu perco o fio da meada Foi Vem uma fofoca Já muda É a voz Quer viu Quando eu vou no Brasil Perdi tudo Perdi tudo no meu HD Perdi tudo no meu HD Tinha muita coisa Muita coisa Sempre baixei muita coisa Os grupos estavam chegando Eu tinha tudo Aí eu sou moleque Lembrei Eu tava falando Eu sou moleque Vazou O bate bola deles E eu Eu peguei tudo Coloquei tudo no pendrive Coloquei tudo pra ouvir E aprendi as músicas todas Antes de começar a tocar na rádio Eu já tava cantando tudo Eu já cantava tudo já No CD deles Ó o Edinho Tá aí Ele falou assim Falou meu nome Já vou chorar aqui Ele chora Ele reclama de tudo Se o céu tá azul Ele chora porque tá azul Se ficar cinza Ele reclama que tá cinza Se ele tiver sem dinheiro Ele reclama que tá sem dinheiro Se você der um milhão pra ele Ele reclama que deu um milhão Problema emocional É a música É pra ele Problema emocional Sempre Ô Thiago Mas fala pra mim Cara Qual foi o primeiro trabalho Do samba de dom Assim Depois estourou na internet Foi esse trabalho Foi o trabalho que vocês fizeram Aí no Pantanal Foi esse daí? Não Não Por incrível que pareça não Ficou uma na comunidade Ele também É Tem um número legal Assim Nas nossas redes Mas o que deu mais Visão pra gente Assim Foi o pagodinho da ressaca Que foi o problema Foi o emocional Foi o segredinho Foi Esse audiovisual O samba na comunidade Foi meio que descontraído Foi meio que um pagode Assim mesmo Sabe Vamos chegar lá e tocar E tal Então tem um monte de errinho Ali Tem um monte de Desafinado E tudo mais Entendi O trabalho que a gente Que deu mais essa Que deu a abertura Maior pra gente Foi o do O pagodinho da ressaca Ó o Abner tá aí também Alô Abner Alô Edson Pelé A Abner Violão É Eu fiz com o Nego Branco Recentemente O Nego Branco Falou muito bem dele também Eu não cheguei a conhecer Pessoalmente Todo mundo fala bem dele Todo mundo fala bem dele É É o cara Sem palavras Sem palavras Deixa eu te falar uma coisa Esse projeto Que vocês estão fazendo aí Que tá tendo vários convidados aí Que também tá sendo um sucesso aí Nas redes sociais aí YouTube Fala um pouquinho aí Pra gente É o lado bom né Acho que é o lado bom Acho que é do lado bom Que você tá falando Isso Isso O que vocês tiveram no seu site E tal Tem uma galera Que vocês estão convidando aí Bacana São todos projetos que a gente já tinha assim Há muito tempo Vontade de fazer E tudo mais Esse a gente conseguiu tirar do papel Que foi o lado bom Parte 1 A gente coloca algumas Algumas músicas do lado B Aquelas que a gente curte Que não tocaram muito na rádio Não fizeram muito sucesso No meio a gente coloca um sucesso ou outro Pra não ficar também muito Muito lado B Assim sabe E E nesse a gente chamou Conseguiu chamar alguns amigos O Miltinho participou O Soul Black participou A Juliana Diniz É o Daniel Grato César Maravilha Grupo Abalô E Grupo Paguas do Canta Espero que eu não tenha esquecido de ninguém E Pô, ficou bacana pra caramba O trabalho assim Que a gente tem Muito orgulho assim De ter De ter tirado do papel assim É É É um doce que eu consigo Ficar em casa assim E me assistir Sabe Porque não sei se você também Tem isso assim Dá uma agonia assim De ficar se ouvindo assim E se assistindo Então esse É um que eu É um que eu curto assistir Então a gente É Só que esse Era um trabalho Que É diferente dos outros Que a gente Tinha na pista Assim Ele foi feito Com a intenção De não ser comercial Justamente De ser uma Ser uma faixa longa Sabe Da galera colocar ali Arrumar na casa Enquanto tá numa resenha Assistir Mas assim De não ser uma coisa comercial De não ser como o outro anterior De viralizar alguma coisa De ser uma coisa só Assim Pra você assistir em casa Sabe Uma coisa bem Bem fria Assim E apertar o play E deixar rolar É E por incrível que pareça Começou a dar números bacanas Assim E a galera curtindo pra caramba E repostando E marcando muito a gente Assim Muitas páginas postando Repostando A parada E Tanto que a gente Falou Pô Vamos fazer a parte 2 E a gente gravou agora A parte 2 Que foi O encontro de batuquinhos Participou O O O O O Caralho Agora não se viu tudo O O Conto de batuqueiros O O O O André Saiala e deixa eu ver o que mais cara, esqueci o nome do grupo tem mais dois Július Barbosa Július esqueci o nome do grupo o Paiva, o grupo do Paiva, esqueci o nome do grupo agora sim a vodka agora sim a vodka também, esqueci é da última vez que eu te vi eu dei uma puxada, naquele dia eu não puxei tanto porque eu também tava militando mas uma vez que eu troubei você, eu dei uma puxada aqui lá em Campinas, lembra que você foi lá? pode crer a vodka também bagunçou um pouco a memória mas eu tô bebendo bem menos tá bebendo menos? coisa linda, agora fala uma coisa pra mim curiosidades qual foi o primeiro cara que você escreveu junto que você falou assim puta mano, eu queria escrever com esse cara e conseguimos fazer uma música junto e assim, uma música que você curtiu que eu sei que você tem com o Miltinho você tem com mais ah, você tem com um monte de gente agora, né mano? mas fala aí pra mim o lance com o Miltinho é que agora hoje ele é um artista que já aconteceu, né? na minha visão é ser um artista acontecendo, né? é um cara já que tem com o público conciso que tá uma galera já frequente que curte ele que segue nos shows e tudo mais então é um artista que aconteceu que tá acontecendo mas a gente já já anda junto há muito tempo já escrevia junto há muito tempo a gente ficou um tempão assim madrugadas, tá ligado? escrevendo coisas na rua assim, sentado na calçada e tudo mais muitas vezes isso aí acho que antes de eu entrar num toque a mais antes do um toque a mais a gente tá vendo mais ou menos 2010, 2009, né? nessa época a gente já se juntava já a gente já fez muita coisa junto muita coisa eu tava no comecinho do Percepção ali e tal e muita coisa aconteceu foi pra um lado foi pro outro ele viajou eu viajei e tal ele entrou num grupo eu entrei em outro mas a gente já tem essa resenha de muito tempo então assim a gente tem músicas hoje que a gente já escreveu há mais de 10 anos há mais de 10 anos bem mais de 10 anos então claro que eu sou fã dele mas não o cara que eu comecei a escrever agora depois que ele aconteceu e tal a gente já tem uma resenha já há muito tempo e de compositor já de compositor que eu sou fã assim e tenha escrito alguma coisa eu acho que esse momento tá pra acontecer a qualquer momento cada vez eu me sinto mais preparado pra uma parada dessa mas assim eu ainda tenho uma coisa muito muito íntima comigo mesmo o lance é mais assim eu tenho uns amigos que eu já sempre escrevo eu não me dou bem com muita gente escrevendo não tenho química com muita gente eu não sei se com você também acontece às vezes a galera me manda alguma coisa fala pô termina aí eu não tenho não bate uma química ou não tenho confiança pra escrever eu acho que deve acontecer com mais pessoas isso aí também sabe então assim inclusive o Kaique entrou aí um dos meus parceiros de composição chega mano Kaique canta bem toca canta bem toca bem pra caramba de vez em quando bate a TPM nele ele quer cancelar o Instagram não quer escrever mais música é meio maluco mas é um puta artista ele é gente boa mas é meio bipolar só não ele é doido ele é doido mas é muito gente boa ele é um puta músico um puta cantor compositor também produtor e tudo mais porra legal e então são isso aí eu tenho poucos poucos parceiros assim tenho poucos parceiros você tem alguma coisa ainda não consegui escrever com com alguém que eu sou fã sabe eu sou fã das pessoas dos amigos que eu escrevo mas ainda não consegui escrever com alguém que eu era fã e consegui escrever mas fala aí pra quem não sabe quem são esses seus amigos que você já escreveu que você não é fã que são amigos mas que você acaba sendo fã também é eu sou fã de um dos meus amigos eu vou esquecer de alguém certeza que eu vou esquecer de alguém você falou do Miltinho Kaique Ribeiro que tá aí Luizinho Oliveira eu vou até mandar um aqui pra ele deixa eu ver se ele entra aqui na live se ele não tiver drogado se ele não tiver drogado ele entra aqui eu gosto de falar que ele tá drogado mas eu gosto de falar na frente dele que ele não fala que eu tô falando por trás tá falando por trás falando em drogado o Edinho também acho que ele não deve mais um mandei pra ele se ele ver ele vai entrar Luizinho Oliveira tem muita coisa com ele o Adicinho Nascimento que tava aí o Rafa Rodrigues Nicolas Neto é um parceiro novo que a gente começou a escrever agora um menino muito bom de melodia deixa eu me mandar pra ele aqui deixa eu ver se ele entra aqui também é uma galera boa tô mandando aqui compartilhando todo mundo aqui pra ver se alguém entra o Edinho o Duro é que isso aqui vai ficar isso aí vai ficar na internet ainda tem isso vamos ai ai o Tiago enquanto 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 essa galera não chega canta uma aí que você dessas últimas composições que você fez nos últimos anos que você gosta mais o Edinho ai ai o Edinho ai eu tenho muitas histórias dele muitas eu vou cantar uma aqui deixa eu ver se o sol me toca não sei se o sol me toca é das últimas que eu fiz pode ser essa aqui fica à vontade essa aqui é uma das últimas que eu fiz que eu gostei muito e pretendo gravar essa aqui pretendo gravar essa aqui é minha com o Miltinho também minha do Miltinho e do Luizinho Oliveira vou ver se eu lembro inteiro aqui toda vez é sempre a mesma coisa com você é sempre a mesma história rouba meu juízo meu sorriso e vai eu até que tento ser mais forte mas você conhece o ponto fraco joga com meu coração brincar com a sorte e vai eu que lute pra não querer te tocar eu acreditei que iria mudar fui inocente total tá fazendo mal para o eu não vou querer ficar não vou mais me enganar não vou mais querer brincar de amor sofrendo a vida inteira eu não vou querer brincar não vou mais me mais um papagaio se for só prazer eu também sei fazer mas já decidi e não dá eu não vou querer brincar não vou mais me enganar não vou mais querer brincar de amor sofrendo a vida inteira eu não vou querer brincar não vou mais me enganar se for só prazer também sei fazer mas já decidi e não dá toda vez é sempre a mesma coisa com você é sempre a mesma história vou pra meu juízo meu sorriso e vai top show de bola ele chegou firme lá atrás com sorrisão mandou não é ela ela é a Ariel top demais top demais olha assim parece um anjinho parece um anjinho parece o que? parece um anjinho você olha ela assim parece um anjinho pensei que você parecia pensei que você falou que parecia um anjinho eu falei não anjinho não anjinho é feio o cachorro é bonito não brincadeira anjinho é bonito anjinho é bonito né a Luzia sempre falava isso meu filho é tão bonito eu falei é Luzia ai 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 olha o Edson falando aí a música que nós fez pro Almir você não fala essa música foi até uma música interessante cara que eu fiz um refrão aí o Edson fez uma parte e o Maquinha fez outra só que cadê essas partes que ninguém lembra eu lembro o meu refrão e cadê o resto esse cara é terrível pois é não lembra não lembra Tiagão é quais são os outros projetos que vocês tem aí agora graças a Deus a pandemia tá nos deixando aí trabalhar o que que vocês tem aí pela frente já falou do trabalho lá do Bom 2 o que que tem mais de novidade a gente fez nesse meio tempo a gente fez bastante coisa tem bastante coisa pronta já a gente tem mais alguns projetos que a gente vai continuar tirando do papel mas a gente já tem bastante coisa pronta tem o Lado Bom 2 que vai sair tem Samba de Dom em Itajaí tem também um audiovisual que a gente fez em Santa Catarina que também já tá quase pronto legal vai começar a sair quarta-feira agora Samba de Dom ao vivo no Teatro Chico Anísio são nove faixas toda quarta-feira vai sair no YouTube tem também não só isso tem só isso mas vocês fizeram mas vocês fizeram um trabalho lá com o P.o Cavalcante também? cara esse trabalho que a gente fez ele não ele acabou não a gente acabou meio que vou contar aqui em primeira mão a gente acabou meio que perdendo o tesão dele tá ligado? foi um trabalho que a gente fez e ele acabou saindo das plataformas a gente tinha um número legal ele acabou saindo das plataformas depois voltou e depois a gente perdeu o direito do fonograma e foi quando a gente tava terminando finalizando o nosso contrato com o escritório que a gente tinha assinado e tudo mais então assim eles ficaram com o fonograma é uma história longa assim que acabou meio que esfriando o carinho que a gente tinha pelo trabalho entendi o trabalho que você faz é um filho que você vai fazendo aos pouquinhos você vai criando você vai criando ali e tal você vai é uma parada que você vai plantando ali vai crescendo devagarinho e esse a gente teve muita coisa assim que ia e não ia tava indo e depois não tava indo rola depois rola entendi trampo que tava enroscando né isso ficou muito enroscado entendi então assim enquanto ele não saia ele ficou tanto tempo parado demorou tanto tempo pra sair que nesse meio tempo a gente conseguiu fazer tipo dois três trabalhos na sequência assim sabe enquanto ele não saia enquanto ele saia e voltava mas é um disco muito bom hoje hoje ele tá nas plataformas digitais é um disco muito bom recomendo pra quem gosta de qualidade qualidade sonora a produção muito boa o repertório muito bom é compositores assim foda tem música do Claudemir é tem música do pô agora me sumiu todo mundo mas tem tem pô o repertório tá muito bom muito bom mesmo muito bom entendi Tiagão antes da gente chegar aos momentos finais aí o Diogo aí meu parceiro nos primeiros grupos que eu tive aí samba de gueto não sei se você vai lembrar rapaziada lá da Pedro Nunes lá inclusive inclusive o Ale que tocou um bom tempo com o Vitor e Léo era a nossa epic de mão lá e cantava é mesmo de noite de noite tem história meu velho fazer um podcast aqui só seu agora tem muita história tem muita história graças a Deus a gente já viveu bastante coisa também tirando o que eu já esqueci também que eu tô igual a você não sei se é o problema do nome né Tiago amnésia mas eu esqueceu então o que que eu ia falar mano que agora eu que esqueci gente quem quiser fazer pergunta pro Tiago aproveita façam as perguntas aí que a gente já vai chegar aos momentos finais que o homem tá cansado acredito eu aí segunda-feira é o dia daquela descansada aqui também já vai pra duas horas da manhã daqui a pouco e é isso aí quem tiver perguntas façam e Tiagão já aproveitando que a gente tá falando desses trabalhos como que foi cara a pandemia que você vive da música certo como que foi pra tá passando esse momento que acho que é legal a gente falar sobre esse momento que foi um momento complicado e de oportunidades pra muitas pessoas a gente teve duas ondas duas ondas assim fortes da pandemia quando a gente achou que ia parar e veio de novo uma segunda onda na primeira onda foi inevitável todo mundo parou todo mundo parou e todo mundo tentou live tentou remunerar de alguma forma com QR Code aqui pô dou alguma coisa e tal a gente tentou de todas as formas e tal mas ficou parado assim quem não tinha quem não se preparou e a gente tava falando dos problemas do nosso nicho músico a maioria tá sempre despreparado pra tudo sempre despreparado você ganha dinheiro aqui você pega aqui você já paga uma conta ali você já tá esperando um outro dinheiro que vai entrar aqui pra pagar uma outra conta que você já fez se esse dinheiro não entra essa conta já tá comprometida o próximo dinheiro que vem já tem duas contas esperando então assim se você trabalha sempre nessa margem você tá sempre enrolado tá sempre enrolado você tá sempre despreparado se acontece uma coisa dessa por exemplo sei lá você se acidenta um parente seu adoece sabe um filho uma esposa então você tá fudido porque você não tem amparo nenhum você não tem você tá despreparado totalmente exatamente e a pandemia pegou todo mundo desse mesmo jeito quem não aprendeu com a pandemia não aprende nunca mais vai ficar duro vai morrer duro quem não aprendeu com a pandemia não aprende nunca mais você tem que ter cuidado com seu dinheiro com suas finanças tá ligado que a parada não leva desaforo assim você tem que pensar a longo prazo e tudo mais olha o que eu falei já pegou minha meia do sapato quem não aprendeu então assim na primeira onda a gente parou geral assim eu não tava preparado também né como ninguém tava mas assim eu sempre sempre pensei será que será que então assim então na primeira onda não passei tanto todo mundo se apertou mas pô não cheguei a passar tanto aperto assim né só que foi chegando a segunda onda agora fudeu agora já acabou tudo que tinha sabe toda reserva que tinha todo recurso que tinha até pra quem tava preparado já começou a apertar um pouco assim meio que foi afrouxar e prendeu tudo de novo né vai libera não libera libera não libera pessoas sentado ah não distanciamento com máscara sem máscara faz não faz pô aí chegou no fim no meio dessa onda a gente começou a trabalhar a gente começou a trabalhar a gente começou a trabalhar mesmo assim sem ter sem ter as liberações a gente começou a fazer algumas coisas e mesmo assim não adiantou assim foi uma fase muito uma fase foda que não tinha não tinha recurso nenhum né a galera falou faz live você conseguia a doação de cesta básica numa live você conseguia no QR Code o dinheiro pra pagar o cara da câmera que fazia a sua live mas aí você voltava e a luz tava atrasada do mesmo jeito tá ligado a conta de água tava lá pendurada do mesmo jeito então foi uma foi uma fase muito foda assim serviu pra gente se preparar mais assim né pensar no financeiro a maioria das pessoas nem se ligou nisso aí já voltou tá tudo normal pega o cachê aqui já gasta aqui do mesmo jeito exatamente se você não tem a sua reserva de emergência aí pra segurar uns dois três meses aí do seu do seu custo qualquer momento você pode passar um perreio de novo não pela pandemia né por qualquer outro motivo então aí é isso aí já deu uma aula aí de gestão financeira pra músicos aí não só pra músicos né acredito que pra todo profissional liberal aí toda pessoa que é autônoma aí que trabalha por contra própria tem que ter esse fundo aí de emergência né cara porque a gente não sabe né e pra nós músicos que nem a gente não é amparado por nada também aí no Brasil né se der um ruim se você não paga um seguro a parte ou não faz nada aí você caiu quebrou o braço você ainda canta você vai cantar e ainda vai continuar legal esse cara não canta fodeu é até a realidade se você não pensa no seu é tudo pode acontecer mas depois você tem família você tem filho você tem um monte de de dependentes né mano de você se você não tiver o seu pé de meio se você não tiver é isso ó deixa eu fazer uma Rafaela Rafaela Ferreira perguntou aqui ó Rafaela perguntou aqui se a música Por Mais Amor é do Abner você sabe se é ou não é é o Abner acho que entrou já saiu já só deu sal está no nosso disco do 2016 é dele mesmo é dele é dele só então beleza mas tem mais uma pergunta aqui o Wagner perguntou aqui pra finalizar parabéns pelo som de vocês e humildade acima de tudo existe panelinha entre compositores essa daí é aquelas que dá corte posso meter o pau pra dar um corte legal mas pode pegar mais leve você gosta dos cortes depois eu não sei se é panela eu acho que aquele lance que a gente estava conversando antes aqui é química eu acho que composição é a mesma coisa que amizade às vezes todo mundo quer ser seu amigo mas assim não é todo mundo que te simpatiza sabe que você tem uma ideia bacana é a mesma coisa da ideia mesmo tem gente que tem um papo que não te agrada sabe que fala de uns assuntos que você não curte falar que é uma piada que você não curte rir e tal e eu acho que é a mesma coisa que a composição tem gente que você escreve que não que não rola com você isso não quer dizer que é panela ou que um é bom que o outro é ruim às vezes não tem uma oportunidade de conhecer a pessoa legal pra você ter uma intimidade de escrever porque eu acho que você está escrevendo ali com o cara você tem que ter uma intimidade com o cara sabe tipo assim você me manda uma primeira aqui tem que ter uma intimidade pra mexer na sua primeira aqui pra mudar ou pra te falar uma coisa se eu não tenho uma intimidade com você como eu vou falar pô isso aqui não é legal ou isso aqui eu achei que é ou se você não tem comigo você vai achar que eu estou sendo desrespeitoso com a sua primeira que você mandou e vice-versa sabe que eu não te dei uma uma atenção um carinho pra música que você pô mandei pro cara com o maior carinho o cara não mexeu o cara mexeu demais ou o cara então assim eu acho que tem que ter uma química assim sabe que não é panela não eu por algum tempo por tentar escrever às vezes até com algumas pessoas e tipo não rolou tá ligado eu falei pô acho que os caras não querem escrever com quem ainda não não foi gravado grandão ainda e tal mas não é depois eu fui perceber porque da mesma forma como eu estava pensando daquela pessoa algumas pessoas já devem ter pensado de mim também porque mandou umas paradas pra mim que tipo mano aí você não tem intimidade com o cara pra falar mano negão não tá da hora esse bagulho aqui pelo menos pra mim não tá da hora não rolou pra mexer em nada aí você fica naquela vou mandar vou mandar vou mandar vou mandar até o cara esquecer que ele te mandou tá ligado? até caducar até a gente tá caducado aconteceu isso e fica mó bagulho chato tá ligado? que o cara tipo pergunta umas 4, 5 vezes ô mexeu aí mexeu aí aconteceu comigo uma assim eu toquei com o Carica tá ligado? lá em Campinas aí tava conversando e tal ele falou tem uns negócios aí ele falou manda pra mim aí eu mandei mandei uma música ele falou porra gostei desse som aqui posso mexer? eu falei pode carica pode com certeza quiser apagar tudo de escrever de novo é tudo do zero mano já tem uns 2 anos que eu tô esperando chegar e não mexeu não mexeu mas mano a gente tem que entender entendeu? que as vezes pro cara naquele momento que ele ouviu legal aí depois o cara escuta de novo e fala mano não tenho nada pra fazer aqui aí você vai fazer eu peguei uma aula esses dias aí eu tomei uma aula você tá num lugar diferente é um caso excepcional mas agora é quase 2 horas da manhã que hora que você costuma dormir? que hora que você costuma dormir? mano eu durmo tarde eu durmo mal eu sou péssimo pra isso 3, 4 horas da manhã aí amanhã você acorda qual horário que você acorda? ah mano se eu tiver que acordar no horário mesmo umas 8 horas mais ou menos da manhã umas 8 horas da manhã aí você faz suas coisas de casa aí você faz algum trampo fora tem sua correria depois você para pra almoçar né você volta pra casa tem mais alguma coisa pra fazer ou você já descansa como é que é? não é correria então correria aí você tá na sua correria aí eu te mando uma música aqui e te mando uma música aqui e te mando uma música você tá na sua correria eu não sei qual é a sua correria eu não sei do seu tempo e eu quero que você me mande pô aí seu filho fica doente você brigou no outro dia você brigou com a sua mulher o pneu do seu carro furou você tá puto não tá afim de escrever uma porção de coisa que acontece com você é que eu não tô aí eu não sei o que que tá pegando então você descobre às vezes você tá puto e você não quer nem me responder porque você não mexeu você não teve tempo então assim você tem que respeitar pra caramba o tempo do seu parceiro sabe se tá lá você falou que vai por isso que o parceiro você tem que escolher você não pode escrever com qualquer pessoa eu escrevo com de noite eu sei que ele tem um carinho especial pelas músicas que eu mando eu sei que ele vai dar uma atenção eu sei que pode passar dois anos igual o Carica com você mas uma hora você vai mexer uma hora você vai dar uma atenção tá lá bem guardada você não vai fazer qualquer nota você não vai jogar fora você não vai apagar meu áudio tá lá entendeu então isso acontece pra caramba tanto acontece com a gente como a gente faz com outras pessoas sem perceber sem perceber exatamente tá tendo uma rebelião aí porra os cachorros aqui são fodas eles ficam brigando assim o dia inteiro o dia inteiro para cada um do seu lado chega são irmãos irmãos ai cara ai mano mas então falando nesse lance assim né que a gente até brinca e fala assim mas até pra galera que tá aí que escreve e tem parceiros também tem que ter a compreensão mesmo porque realmente é complicado um amigo meu me mandou uma esses dias aí até mano gostei da música só que ainda não tive tempo de parar mesmo pra pensar no som eu fiz um som com o Zulu recentemente semana passada só que ele me ligou eu tava fazendo o que eu tava fazendo um negócio parei ali rapidinho meia horinha a gente foi e matou a música legal agora outra música o cara já me mandou uma parada então eu vou ter que sentar ouvir entender a ideia pra dar continuidade né mano então as vezes pra gente encontrar esse tempo pra parar e dar essa continuidade que é o problema por isso que tá falando disso aí o Nicolas acabou de entrar aí que é seu parceiro involuntariamente eu faço eu faço isso aí direto com ele ele é meio nó ele não dorme muito também e ele sempre chama e fala e aí mexeu e aí vamos escrever e aí e as vezes você tá num outro corre né mano as vezes você tá fazendo uma outra coisa e você tá num outro momento que não é a hora de você é difícil de você pegar o mesmo momento ali com o seu parceiro e tal e tá na mesma química na mesma energia que o cara tá você tem que ter uma compreensão fora não sei se ele pegou o resto do papo aí ou se ele entrou agora mas a gente tava falando justamente disso é isso aí não é o vácuo não tá deixando no vácuo não tá deixando no vácuo de escolha de parceiro escolha de parceiro eu tava falando isso aí pra ele também e ele ele me falou falou pô tem um cara aqui e tal não sei o que eu falei puta não escreve que esse cara não não escreve que esse cara não esse gente o cara não dá atenção não dá uma atenção o cara é mal educado não escreve que esse cara não às vezes não bate química com o cara eu não tive a química com o cara mas foi brincando foi brincadeira fala quem é o cara corte do de noite mas tem que cair no pagodeiro fala aí quem quer não cai nada não cai não não cai nada Thiago olha lá olha lá você me deixa no vácuo é magoado é outro amigo Edson chorão e chora também ai caramba ô Thiago é o seguinte cara eu quero te agradecer mais uma vez mano é por ser desse esse tempo aí seu aí pra gente tá batendo esse papo já era pra gente ter batido esse papo no ar você tava fazendo um samba toda segunda-feira né vou com o projeto da segunda vai voltar dia 6 inclusive quem tá online que tiver em São Paulo aqui na Zona Leste dia 6 vai voltar o nosso projeto pagode da ressaca toda segunda-feira exatamente pode encostar geral então eu quero te agradecer mano mais uma vez tá eu que agradeço cara parabenizar aí pelo trabalho que o samba de dom tem feito aí a contribuição que tem feito pro nosso movimento né mano porque até essa questão desse projeto que vocês estão fazendo aí o lado bom tem dado a oportunidade de muita gente que tá chegando agora aí ouvir alguns sons entendeu que acredito que se fosse partir pra aquele lado que a gente tinha da curiosidade de pesquisar lá atrás os caras lá de trás a gente não ia ter o conhecimento então hoje eu percebi que a galera tem muito menos esse interesse de voltar e dar uma fuçada lá no acervo e vocês fazendo isso tanto vocês como até o grupo encontro de batuqueiros tem feito de trazer um repertório diferente bem fora do que os casboas isso exatamente então tenho que parabenizar vocês por estar fazendo esse trabalho sou fã de vocês você sabe disso em especial de você né cara a gente se conhece já há algum tempinho aí alguns anos e sempre te admirei como cantor como instrumentista entendeu então cara te agradecer mais uma vez aí tá eu que agradeço pelo convite parabéns pelo visual que você deu um trato pra me receber aí na sobrancinha pra barba muito bom quando você estiver por aqui dá um alô a gente precisa marcar alguma coisa alguma resenha e se Deus quiser em breve eu tô por aí pra gente fazer alguma coisa junto por aí vambora vambora se Deus quiser eu tô com os projetos aí mas é ainda são coisas que estão no papel então eu prefiro não ficar falando muito entendeu mas se Deus quiser vai coisas boas e não acontecer aí tá e também quero falar pra galera que tá aí quem não me segue me siga vamos fortalecer aí pra esse nosso trabalho também alcançar outras pessoas e que pra gente possa estar dando mais oportunidades pras pessoas de estar aqui falando do seu trabalho contando a sua história a sua trajetória musical e é o seguinte agora graças a Deus aí tem coisas boas acontecendo também já tô com os parceiros aí que tão já dando uma fortalecida aí no podcast que a gente tem a arte tem umas coisinhas que a gente tem que fazer que a gente tá tirando o dinheiro do bolso né mano essa é a verdade então já tem uma galera que tá fortalecendo quem quiser fortalecer aí o nosso talk show aí chama no direct aí a gente troca um papo aí a gente divulga aqui a marca de vocês algo do tipo tá então eu conto aí com a ajuda de vocês aí também e compartilha com os amigos essa resenha vai estar no youtube acredito eu que a semana que vem porque tem duas pra subir aí ainda e novidades novidades virão novidades certo Tiagão tá certo estamos juntos cara muito obrigado mais uma vez ó mas antes de ir embora eu quero que você deixe uma frase aí pra galera aí cara fique à vontade deixa sua mente trabalhar depois da vodka você quer que fala a frase aí que fica bom mano quando eu tomava um negocinho aí que eu filosofava aí é piada pegar de surpresa assim pra frase é essa frase bosta tem que ser se eu falo pra você antes você vai pesquisar já tinha anotado umas 10 aqui já ia trazer um Clarice de Inspector aqui grandão fiquei bonitão pra falar aqui vamos lá solta a voz pô sei lá uma frase que vem na cabeça agora que é acredita acredita no seu sonho acredita boa boa acredita nos seus sonhos acredite e eu vou complementar acredite e dê um passo a cada dia em direção a ele que só acreditar e não der esse passinho acreditar sentado no sofá demora mais demora um pouco mais o Naná chegou 45 do segundo tempo aqui é Corinthians né Naná chegou falamos mal pra caramba dele agora que ele chega ele chegou pra ver você cantar a saideira Thiago fica à vontade mais uma vez de noite obrigado hein isso aqui também tá no projeto pagodinho da ressaca vambora vamos fazer assim a gente fica junto mas no segredinho se você disser que sim eu vou ser teu crush e você meu contatinho eu não conto nada pra ninguém você também não conta pra tuas amigas esse jeito não dá ruim pra mim nem pra você e o nosso lance ninguém vai saber só eu e você vamos fazer assim se você me chamar eu vou, eu vou vamos fazer assim vamos fazer amor amor, amor vamos fazer assim se você me chamar eu vou, eu vou vamos fazer assim Vamos fazer amor Segredinho? É, boa, hein? Essa daí que meus caras estão falando hoje Dá pra fazer a dancinha também, né? Ah, essa é um TikTok, né? Essa é um TikTok Ai, ai, ai Essa música é sua? Essa é minha do Miltinho Isso aí do Miltinho, aí Tem muita coisa, né? Muita coisa Tiagueira Obrigado de noite, tamo junto, hein, cara? Tamo junto e misturadinho Bom te ver Bom te ver também E em breve Em breve estaremos aí Estarem encostando no pagode Sem nada de ficar me chamando pra tocar, hein, meu velho? Eu só quero ver Só vodka Só vodka Não, nem isso, nem isso Só água Mas você vai ver eu chegando com um copo de café no pagode Você não vai entender nada, meu Canequinha do Jô Canequinha do Jô É isso Mano Um abraço Fica com Deus Um abraço, gente Valeu, tamo junto Valeu Valeu Tchau, tchau Obrigado a todos, gente Uma boa noite a todos aí Fiquem com Deus É de noite É de noite É de dia Chega a sogra Chega a tia Quase cedo É banela no fogo Quase cedo Quase cedo Vamos voltar Tchau Tchau